A Maria tem um caderno com 70 páginas. Ela construiu um gráfico onde indica o tipo de textos que escreveu nas páginas que já usou. Quantas páginas estão por utilizar no caderno da Maria? Aqui embaixo temos um gráfico, em particular temos um pictograma, porque é um gráfico que utiliza imagens. E neste gráfico são-nos indicadas as páginas do caderno que a Maria já utilizou. Mas aquilo que nos perguntam são quantas páginas estão por utilizar. Então, para descobrirmos isso, para sabermos quantas páginas estão por utilizar, antes de mais precisamos de saber quantas páginas no total tinha o caderno no início. E isso é nos dito aqui. O caderno tem 70 páginas. Então, se o caderno tem 70 páginas e a essas 70 páginas retirarmos as páginas que ela já usou, se às 70 páginas retirarmos as páginas que ela já utilizou, isso vai nos permitir saber quantas páginas estão por utilizar. Vamos ficar a saber quantas ainda não têm nada escrito. Portanto, agora precisamos de saber quantas páginas é que ela já utilizou. Essa informação, o número de páginas que a Maria já utilizou, não nos é dada aqui no enunciado. Mas a partir deste gráfico podemos descobrir isso. Mas antes de mais, temos de olhar para o que é que está. Esta é uma informação muito importante, que nos indica que cada um destes símbolos representa duas páginas. Isto quer dizer o quê? Por exemplo, aqui nos poemas, a Maria utilizou duas páginas para poemas e mais duas páginas para poemas. E, portanto, no total, ela utilizou quatro páginas para poemas. Para relatórios, utilizou duas, mais duas, mais duas, mais duas, mais duas. Ou seja, duas e duas, quatro, seis, oito, dez páginas para relatórios. Depois, ela escreveu histórias em duas, quatro, seis, oito, dez, doze, catorze páginas. Usou catorze páginas, catorze páginas para escrever histórias. Escreveu cartas em duas, quatro, seis, oito páginas. Oito páginas utilizadas para escrever cartas. E utilizou ainda para o seu diário duas, quatro, seis, oito, dez, doze páginas. Foram utilizadas doze páginas para o seu diário. E agora já sabemos o total de páginas utilizadas para cada tipo de texto. Adicionando todas estas páginas já utilizadas para cada um dos tipos de textos, ficamos a saber o número de páginas que a Maria já utilizou. Depois, podemos colocar esse número aqui, o número de páginas já utilizadas, e fazendo o número de páginas total do caderno, menos o número de páginas que ela já utilizou, ficamos a saber quantas páginas estão por utilizar. Então, vamos adicionar estes valores, o número de páginas correspondente a cada tipo de texto, para descobrir quantas páginas ela já utilizou no total. Vamos então ter aqui uma coluna para as dezenas, e uma coluna para as unidades, e vamos arrumar aqui as quantidades de páginas utilizadas. Temos 4 páginas para poemas, 10 para os relatórios, 14 para as histórias, 8 para as cartas, e 12 para os diários. E agora queremos adicionar esta quantidade de páginas. Temos então 4, mais 0, continua a ser 4, mais 4, passa a 8, mais 8, 16, mais 2, 18. Fica aqui o 8, e vai 1 para as dezenas. E agora temos 1, mais 1, 2, mais 1, 3, mais 1, 4. 48. Então, a Maria já utilizou 48 páginas. E se retirarmos 48 páginas já utilizadas, as 70 páginas que o caderno tinha, vamos ficar a saber quantas páginas estão por utilizar. Então, vamos calcular esta subtração. Temos as dezenas e as unidades, e inicialmente temos 70 páginas. E a estas 70 páginas, vamos retirar as 48 páginas que a Maria já utilizou. E assim, vamos ficar a saber quantas páginas estão por utilizar. Vamos então calcular isto. 8 para chegar a 0, Temos de ver aqui pedir emprestada uma dezena. Aqui ficamos só com 6, e aqui com 10. Agora, 8 para chegar a 10, são 2, e 4 para chegar a 6, são outros 2. Então, estão por utilizar 22 páginas. A Maria tem 22 páginas por utilizar no seu caderno.